Oi, então você quer saber mais sobre Impulse Responses? Chega mais que eu te explico. Eu sou Alex Machado, psicólogo e músico. E hoje eu vou te explicar que febre maluca é essa sobre Impulse Responses, que todo mundo quer falar disso, todo mundo quer pedaleira com isso e eles estão falando pra usar isso com violão também. Que doideira é essa? Calma que eu te explico. Se você não sabe nada, você vai aprender bastante. Se você já tem uma ideia do que é, eu espero que você possa aprender mais e mesmo se você souber bastante sobre ele, eu gostaria de ter a sensação que pude contribuir pra você aprender mais um pouquinho. Vamos nessa. Pra você entender, vamos imaginar aqui uma metáfora, né? Faz de conta então que sua banda deu super certo, vocês estão bombando e resolveram gravar num estúdio profissional sinistro dos seus sonhos, com todos os equipamentos dos seus sonhos. Aí você vai lá, pegou aquele amplificador que era o sonho da sua vida, com aquela caixa de alto-falante sensacional e tocou e ficou super feliz com o que você tava escutando e falou, cara, eu quero me lembrar desse dia pro resto da minha vida. E aí o que você faz pra se lembrar? Você pega o seu celular, dá pro seu amigo de banda e fala, tira uma foto aqui de mim pra eu me lembrar disso pra sempre. Aí você para ali do lado e ele tira uma foto sua, ok? Bem, nós vamos usar, eu vou usar esta analogia da foto, pra você poder entender sobre Impulse Responses. Bem, a palavra foto significa luz, e grafia é escrita, assinatura. Portanto, uma fotografia nada mais é do que a assinatura da luz naquele momento. Então, quando você tem uma fotografia é exatamente como que a luz incidiu naqueles objetos e refletiu, né? E rebateu naqueles objetos. Grosso modo a gente pode fazer essa analogia com os Impulse Responses. Os Impulse Responses seriam fotografias sonoras de uma condição acústica ali. Especificamente, pra gente que gosta de guitarra, eles vão se referir aos cabinets, né? Aos gabinetes, o alto-falante, o tamanho da caixa, o microfone e o som da sala. Então, é uma fotografia daquela condição. Então, no exemplo que eu dei, se você tá lá gravando com todos os equipamentos dos seus sonhos e com o som dos seus sonhos, da mesma forma que você poderia tirar uma fotografia com a imagem e com a assinatura da luz daquele momento, você poderia tentar fazer um impulso, criar um Impulso Responses para pegar a assinatura da dispersão sonora naquele ambiente. Mas por que que os Impulso Responses estavam... Mas por que que isso? A gente não tinha esse negócio antes. Como que existia nas pedaleiras, então? Por que que ele... O povo inventou de fazer isso agora? Bem, eu te explico. Se você já teve uma 505, 510... A minha primeira pedaleira foi uma 510. Zoom 510. Porque era só de drives e tal. Mesmo nela, você tinha algumas opções de saída. E uma das opções de saída, um dos efeitos que você podia ligar, era um A, de ampl. Então, era A1, A2 e A3, se eu não me engano. E um tentava ser o som de um combo, o outro de um... Acho que era A1 e A2, enfim. Ele tentava simular o gabinete de dois amplificadores. Mesmo numa pedaleira mega, mega, mega antiga. Mas como que eles faziam isso quando não existia Impulso Responses? E, aliás, como a esmagadora maioria da nossa história com multi-efeitos e tal, ainda não existia essa história. Esses Impulso Responses. Bem, basicamente, eles mediam com uma ferramenta que se chama Analisador de Espectrum, quais frequências comumente estavam acontecendo quando o sujeito utilizava determinado som. Então, por exemplo, ele foi lá e gravou um som, o cara dava alguns acordes, um misão, pega aqui um lá na quinta casa, enfim, vários acordes. O cara gravava aquele som, rodava num DAW lá, num digital audio workstation, tipo um Reaper que fosse, enfim. E passava o Analisador de Espectrum. O Analisador de Espectrum mostrará, ou mostraria, toda a curva com os picos e vales de frequências. Porque, veja bem, um alto-falante nada mais é, ou nada mais é, do que um grande filtro, um grande funil. Isso, e justamente por isso, quando você liga sua guitarra direto, por exemplo, utilizando o pedal de drive, que fica aquele som abelho, abelha, por que que fica um som desagradável, abelha? Porque ele não foi filtrado. Filtrado no sentido de cortar alguns dos graves, algumas, e principalmente dos agudos, né? Então você corta ali algumas frequências pra poder aproximar esse som mais agradável que a gente tem do alto-falante, né? Bem, então, inicialmente o que as empresas faziam? Eles tentavam, a partir dessas informações do Analisador de Espectrum, utilizar equalizadores, pequenos drives e tentativa de reprodução aí de ambiência, pra imitar o som que seria do amplificador real. Mas, quando você faz isso tentando subir e descer as frequências, o jeito, a forma como você tá fazendo isso, eu posso fazer uma outra metáfora, que é como se fosse uma usina hidrelétrica. Então, usina hidrelétrica, você tem lá aquele monte de água, né, na represa, e você tem várias comportas. Vamos supor que fossem quatro comportas só aqui, tá? Vamos dizer assim, o grave, médio, agudo e o prisense. Vamos brincar, que esses são os nomes das minhas comportas. Aí, o que que acontece? No alto-falante Alex Machado, não vão estar todas as comportas abertas o tempo todo, o som não vai passar direto. Essa daqui vai tá um pouquinho fechada e essa daqui também, tá? Ficou meio monstruoso, mas é só pra você entender. Cara, ficou bem ruim. Mas é, tá... Enfim, é isso aí, ó. Beleza? Então, você não está ouvindo. A água não tá descendo toda. Vamos fazer assim, que não dói minha mão. A água não está descendo toda. Ela tá descendo aqui bastante, nos médios e os agudos, vamos dizer, e um pouquinho menos de prisense e de grave. Ah, você já entendeu, né? Aliás, eu posso usar assim, cabeção. Ou seja, essa aqui tá muito aberta, essa aqui um pouquinho menos aberta, essa menos ainda e essa aqui um pouquinho menos aberta, certo? Quando você faz isso, a água passa... a água vai passar por ali de forma contínua, beleza? Isso fazia como... isso dava aos sons, às vezes, um caráter meio quadradão. Por isso que as primeiras tecnologias lá de simulação de gabinetes de guitarra tinham esse som um pouco natural, pouco responsivo e muito quadrado. Porque você não vai precisar de quatro comportas, você precisaria de várias comportas. Porque nós temos várias faixas de frequências. Então, quanto mais milimétricos fossem os seus ajustes de frequências, melhor seria a qualidade do som lá no final. Por isso, mesmo antes da gente falar de Impulse Responses, a gente já teve o feijãozinho POD lá, o vermelho, em algumas gravações profissionais. Mesmo a Line 6 ela ficou bem famosa por, entre aspas, popularizar essa alta qualidade, aí no caso, dos simuladores de amplificadores e gabinetes, tá? Então, assim, sim, essa tecnologia já era bem legal e ela já tinha... e ela continuou evoluindo. Então, você tem um nível de precisão e de diferentes equalizações que permitem, por exemplo, você puxar o microfone pro lado, puxar pro outro, pra perto, pra longe, e ele te dá o feedback de como que a frequência se daria nessas condições. Ok, mas, então, se esse sistema de equalizações que tentavam reproduzir as frequências lá, se ele tá evoluindo tão bem, com produtos a cada geração soando mais próximos do original, por que que os Impulse Responses foram tão famosos assim? Isso tem a ver com o nível de qualidade sonora que é ainda maior. Isso se dá pela forma como os Impulse Responses são produzidos. Basicamente, você manda um impulso, impulso sonoro, que vai varrer toda a faixa de frequências. Zero, dez, vinte hertz, trinta, papapá, toda ela. E dá esse impulso, e aí aquele equipamento onde esse impulso sonoro está passando, o equipamento vai filtrar como normalmente já faz. Então, aquele alto-falante vai privilegiar um pouco mais aqueles graves, ou aqueles agudos, ou 5 hertz, enfim. Essa filtragem vai ser feita como normalmente é, e você já tá acostumado a ouvir. E o resultado final não é, não precisa mais de ser um som que eu vou colocar no analisador de espectro, pra poder ficar reproduzindo picos e vales, mas sim um arquivo in-wave, um arquivo de áudio. Esse arquivo de áudio vai funcionar como se fosse um óculos, sabe um óculos de sol? Que vai filtrar a entrada de luz, ou um óculos colorido, que se você colocar um óculos azul você começa a enxergar tudo azul. Então, esse arquivo de áudio, ao invés, então veja bem, lá no multi-efeito, você tinha lá o preamp, pedal, overdrive distortion, entra no preamp do amplificador lá, virtual, e aí quando ele for pra parte do cabinet, ao invés dele passar por um mega equalizador em formato de cabinet, ele vai passar por um arquivo de áudio. Esse arquivo de wave vai filtrar esse impulso dali pra frente. E a grande vantagem nisso é que esse arquivo de wave, apesar de ser um arquivo bem pequenininho, menos de um mega, ele traz muito mais precisão e detalhe do que aquele monte de equalização. Em resumo, é isto. Bem, mas tem algumas coisas que são, no final das contas eu tô tentando fazer a mesma coisa, que é filtrar as frequências de forma correta e mais próximo do que eu ouço no original, ok. Só que tem uma série de outras vantagens, por exemplo, antes de existirem impulso responsas, cada empresa tinha o seu jeito de criar aí os seus próprios simulações de cabinetes, né? E aí eles davam nomes pra isso, né? Cosme, Erd, agora, lá da Bose e outras tantas. Agora, quando você tem impulso responsas, você tem uma linguagem universal. Isso permite, portanto, que se a sua pedaleira ou o seu carregador de impulso responsas, se ele suportar impulso responsas de terceiros, você pode baixar impulso responsas que as pessoas forem fazendo, você pode comprar impulso responsas profissionais. Então, por exemplo, a empresa Celestion que faz alto-falantes, é famosíssima e tal. O que que os caras foram super espertos e fizeram? Eles montaram impulso responsas dos amplificadores deles. Olha que massa! Então, ao mesmo tempo, ele está alinhado com a tecnologia e fazendo marketing do próprio produto. Porque se eu tenho um V30, um G12, T75 e tal, e estou te vendendo aqui vários impulses, e aí são pacotes de impulso responsas. Porque, lembra, cada impulso responsas é como se fosse uma foto. Então, eu vou ter um impulso responsa de um cabinet V30 4 de 12 com o SM57 na boca. Isto é uma foto. O SM57, o microfone um pouco afastado. Isto é outra foto. Isto é o outro impulso responsa. E assim por diante. Ah, ele off-axis, né? Assim, torto. Ah, um outro microfone, um outro falante. Então, você tem várias fotografias. Por isso que os impulso responsas normalmente são vendidos ou baixados em pacotes, né? Porque ele vai te... cada um te dá exatamente uma fotografia daquela condição. Mas peraí, você deve estar se perguntando, Alex, mas mesmo essas pedaleiras que têm impulso responsas, elas me permitem mexer no microfone e tal, olha. Mais ou menos. Normalmente, eles tentam misturar os elementos. Então, por exemplo, quando você trabalha com impulso responsas nativos do próprio equipamento, por exemplo, você pega lá um AGE 200. Quando você está com os cabinets dela, os impulso responsas dela, você pode desligar ou desligar o power amp, as válvulas lá, a simulação de válvula de power amp, ou desligar isso aí e colocar a distância do microfone, etc. Quando você coloca um impulso responsa externo, você já não mexe com o microfone. Você pode ligar ou desligar a simulação de power, das válvulas de power. Mas o impulso responsa está ali todo prontinho porque ele já tem a foto toda, tá? Ok, entendi o que são, entendi como são feitos. Estou começando a entender porque o povo está ficando tão empolgado. Mas, afinal de contas, quais são as vantagens? Bem, veja bem. Pensa no músico de estúdio, que está abrindo um home studio, e ele não tem grana para ter todos aqueles cabinets diferentes. Mas com muito custo ele conseguiu comprar um RED lá, um J100 M800. Pum, colocou. Ele tem uma única caixa. E aí ele vai começar a fazer trabalhos e gravar para muitas pessoas. Se ele conseguir utilizar um carregador de impulso responsa, ele pode ter inúmeras caixas e microfones. Então é muito mais barato. E mesmo sendo mais barato do que comprar várias caixas, vários microfones, além de ser mais barato, ele tem uma qualidade muito, mas muito parecida com o original. Se você quer ver quão parecido é, procure um vídeo do Ozielzinho, em que ele monta um impulso responsa de uma caixa dele. E ele grava os dois e fica passando depois, assim, os sons. Você vê que é virtualmente a mesma coisa, cara. Ele é muito, muito fiel, mas muito fiel mesmo. Então veja bem que interessante. Então, para um músico de estúdio é mais barato e com uma qualidade, uma fidelidade sonora muito grande. Então isso ajudou a popularizar. Outra coisa que ajudou a popularizar, como eu disse, como é um padrão geral, isso permite que as pessoas possam circular muito mais informação. Coisa que não dava para fazer antes, porque o cabinet da Pod não dava para ser usado como o cabinet da Boss, por exemplo. Uma outra coisa que é super prática e também ajudou na popularização. Para grandes bandas que precisam de fazer muitos shows e que por anos sofriam carregando seus amplos desvalvulados e tendo problema de válvula quebrada, válvula queimada, porque os amplos são muito mais sensíveis e aquele monte de cabinet para coisa pesada e etc. Hoje o cara pode pegar o som, a foto do som que ele usou na gravação, chegar num show, ligar direto em linha, em mesa. E de repente até usar um outro cabinet, um cabinet real para o retorno do músico. Para o cara tocar com aquela vibe boa, mas o som que está chegando para a mesa vai ser um som lindo, limpo, microfonado de forma perfeita, sem vazamento de sinal, sem top. Então é uma das coisas que muitas bandas têm feito. Então não é que o cara necessariamente está com o amplificador desligado, ele até pode estar com o amplificador desligado, mas é relativamente comum que os músicos usem, quer dizer, ele usa lá um preamp, leva só o preampzinho, enfim. Ou se ele tiver, por exemplo, um camper, ele consegue fazer um perfil do próprio ampli dele. E aí ele pode pegar, por exemplo, esse cabeçote que ele fez o perfil e um sinal ele manda com o impulso response direto para a mesa, o outro sinal ele coloca para as caixas de som atrás dele ou no return de algum outro ampli ali, e ele vai ter uma vibe de tocar no ampli de verdade, ao mesmo tempo que está enviando um sinal limpo, sem ruído, sem vazamento, perfeito lá para frente. Bem, como eu te disse, as antigas tecnologias não necessariamente estão completamente ultrapassadas. Você não precisa ficar desesperado. Meu Deus, e agora? Minha pedaleira não tem impulso response, minha vida acabou. Não, relaxa, cara, relaxa. Dá sim para fazer bastante coisa com os equipamentos antigos. Eu, por exemplo, até hoje tenho uma Tonilab EX que não tem lá a melhor das simulações de cabinet, não tem mesmo. Eu acho que em termos de dinâmica ela é muito interessante, mas em cabinets eu suar, e vocês, quem está aqui no canal já viu quanto que eu tenho que fazer as equalizações mais malucas, tipo o que eu tinha que fazer lá com a GT 10 também, né? Então assim, você consegue adaptar para ter uma qualidade de som. E entenda, a grande sacada na atualidade é a tentativa de unir o máximo possível de recursos, entendeu? Então, volto a dizer, por mais que você tenha um impulso response que você baixe de alguém, mesmo os carregadores de impulso response, por exemplo, o Moe Radar lá, ele te dá equalizadores extras e outras coisas para você fazer uma arte final ali dentro daquele impulso response. Detalhe, e a própria tecnologia de impulso response tem tentado ser cada vez ainda mais avançada. Então, algumas das últimas atualizações do Moe Radar, que é o pedazinho da Moe de carregador de impulso responses, ela, em uma das últimas atualizações, aumentou o tempo de milissegundos do impulso response que ela suporta. Então, acho que era alguma coisa como 11 milissegundos e agora ela aguenta até 26 milissegundos. Qual que é a grande sacada? Se você tiver um pulso muito longo e ainda mais detalhado, principalmente impulso responses que, de fato, estão interessados em pegar a ambiência do local, de salas, de teatros, enfim, ou de violões, por exemplo, tendo essa cauda ainda mais detalhada, mais qualidade de som você terá. Também nessa atualização tem ali a redução da latência para 2 milissegundos, que é basicamente não latência. E é uma outra vantagem que as empresas ficam brigando para ver se conseguem fazer a latência cada vez mais curta. Por quê? Já que esse som, esse Wave vai filtrar, ele vai, de fato, interagir com esse timbre, esse impulso que está chegando ali nele. Mas enfim, fique tranquilo. Se o seu equipamento não tem essa tecnologia, está tudo bem. A música existe para que você se sinta bem e para que você possa transmitir bons sentimentos e emoções para as pessoas. Então, é isso. O equipamento é uma parte importante do processo, mas é uma parte. E daqui a pouco, de repente, você migra para isso, como as coisas vão migrando naturalmente. Lá atrás, TVs de tela plana era uma coisa, assim, extremamente rara. Agora, provavelmente, todos vocês já devem ter TVs de tela plana na casa de vocês. Então, essas mudanças muito provavelmente vão ocorrer, mas você não precisa de ter pressa desesperada para isso, tá? A qualidade é melhor, é um patamar acima, sim, mas esse patamar abaixo não ficou mais baixo só porque apareceu novo, entendeu? Até porque, em termos de música, você sempre tem que escolher algum patamar. Tipo, o Impulse Response ainda não vai te dar toda a vibe de estar diante de um amplificador de verdade, escutando o falante batendo aqui no seu ouvido. Então, no sentido de vibe, o ampli real ainda está um patamar acima. No sentido de praticidade e de informação e de transferências de informações e coisa mais leve para carregar e ser mais econômico, o Impulse Response está aqui em cima. Então, assim, qualquer que seja a sua escolha, ela sempre vai estar um pouco abaixo ou um pouco acima, dependendo do critério que você esteja considerando, tá? Então, fica tranquilo. Se você tiver grana e interesse, poxa, caia de cabeça, mas dê uma pesquisada porque tem bastante equipamento bacana. E, por fim, assim, depois de tudo isso que eu pesquisei para poder fazer esse vídeo e dizer para vocês, hoje eu entendo muito melhor porque que o comparativo que eu fiz da Tonilab AX e da G5N, por que que a G5N, ela já só, eu começava a tocar, nossa, o som tá pronto, é isso aqui, é isso aqui. Muito provavelmente porque nela tem Impulse Response e na Tonilab, obviamente, não tem. E aí, coisas relativamente simples, tipo de você tocar com as cordas abafadas e puxar assim, até esse tipo de ruído, ele vem com mais, mais certinho, sei lá, entendeu? Mais certinho, é mais gostoso de tocar, né? Não é tão quadrado como eu sempre falo, por exemplo, do som da Tonilab, porque eu tenho até hoje, né? O meu desafio é torná-lo um pouco mais macio sem que fique artificial por isso, mas tá tudo bem. Bem, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se sim, por favor, deixe seu joinha. Se você acha o apoio horroroso, bota dislike, relaxa. Compartilha com seu amiguinho que gostaria, de repente, de conhecer um pouco mais sobre Impulse Response, de uma forma, acredito eu, clara e bem explicada. Ok? Grande abraço pra você e até a próxima.